Vamos ver se eu não estou na frente do chat, inclusive Tá, é só voltar a matar os caras da praia lá então Vamos ir por aqui A porta tem 3.000 de vida A porta tem mais tanque e muito boas Não faça isso Achei que está usando o colchão sem sair de stealth Não há chance, não há jeito, não há como Claro, você queria derrotar o Rádio Black Você não teria quebrado todo aquele homem Com mais que eu sou eu não vou quebrar a parada deles Então acho que Dá para a gente começar com esse daqui talvez Se chegar ali Não chega Se o tiro também não chega Acho que vou ter que startar comigo Olá Tá bugada, eu desofensivo desse jogo Caramba Eu não sei por que Ou é só o meu personagem principal que está bugado também Deixa eu ver É Eu não sei por que Mas o meu personagem principal não está agrando Os caras que deviam estar agrando Muito estranho isso Realmente não sei por que Realmente não sei por que Não sei por que Qual é? Eu estou 연습ando aqui Não sei por que Sebily Para de correr para o seu Jimmy! Cheguei. Aqui agora... É o General Zulmonge por ela, deixa eu vir matar ela aqui. 21 a 23. Vamos atrizar os dois. Vamos lá. Vamos lá. Queria achar porque que está acontecendo esse bug do meu carimbo chakra, velho. Por que que os dois estavam tão caros? Nossa, esse arqueiro está no único pixel que eu acerto ele. Muito obrigado, arqueiro. 2 precisamos de penetrimento. Vamos lá. Vamos lá. Música Sebil Encanta o Totó Aqui Música Ah, ele estava com auto-spa, eu não vi Vamos jogar um Fire Breath Para cá Música 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 Madre Mas, ela veio até aqui Música Tá, vou deixar Sebel invisida em torno dela Senão ela vai falecer Música Se usar esse aqui vai acertar todo mundo do lado, traz só os dois, então vem até aqui, pulverizar no arqueiro, acertou até o amiguinho aqui Então dá para usar em vocês aqui, vai dar uma mordida extra Fica invisível Fica invisível Corpo Celestial ajudaria a dar um dano na galerinha, gasta só 1.2 Esse aqui tem que ficar, não vai para lugar nenhum Dá para acertar uma flecha naquele ali de trás Tem que prender esse cara aqui no lugar Boa Agora esse daqui Esse não foge mais Ih rapaz Esse aqui é uma morte boa É É Você não está decaying né Também essa poção aqui que eu não vou tentar te curar não Doge esse Doge isso Ahhhh Lose de volta no game Vou usar esse swipe Você pode... Esse aqui em teoria acho que ele morre né Vamos bater nesse daqui Vamos usar esse daqui, só para garantir Vai jogar o cara lá em baixo Se é que ele está lá em baixo Agora eu vou de base Vem até aqui para contribuir com a hora de dano Ele vai Errou! Não sei se você jogue em mim, vai ser errou Vou afiar todo mundo Eeee... E para cada vez Lose... Vamos... Vai curar agora e não vai pisar, então baixa nesse aqui Normal mesmo Preciso deixar ela quase de armadura mágica Eu não estava atrofiado Eu não estava atrofiado Eu não estou atrofiado Porra De boa Vem até aqui, acho que não pode pesar isso aqui mais não Só que eu estou com 76% de sinais acertar que não entendi, mas enfim Senhora, você vai lá para baixo Agora você está quase sem armadura, a gente joga o Assalto Umbral aqui Tome Os dois vão gastar 3 E esse daqui primeiro Aqui a gente pode usar esse daqui agora para duas queimaduras Aqui vai criar uma superfície de fogo né Eu estou com esse do sol Você tem que gastar 1 também? Gastar 2 Com mais um dano adicional Então vale a pena Vamos Bane Bane Tome Ah Tome Música Espere A gente mata aquele dali... não? A gente matava Mas pelo menos deu o Frozen dos dois ali, então valeu a pena O cara mandou meu cachorrinho embora ali, mas não tem problema O cachorrinho vem pra cá Pancadão nesse cara aqui Por hora irei ignorá-lo, vamos vim pra cá do lado desse arqueiro Tá, aqui eu vou precisar de um dano mágico, senão esse aqui vai morrer A gente solar faz o que mesmo? Ah tá Esse aqui é um ponto só, então prende esse cara no lugar Que não vai matar E fique invisível Agora vai ter que andar pra bater na luz lá atrás Ah, e você que apareceu aqui na frente agora, amiguinho? Esse aqui tá morto, eu acho O Sunburn Botei seu cachorro pra cá E você? E você? Não consigo destourar a sua armadura mágica ainda Vou dar um passo até aqui Tá, ficou doido, tá bom 3 de vida 3 de vida Eu tô sem visão de nada por causa da fumaça Tá vivo ainda? Morreu só Morreu só Morreu só Dá pra ir no pezinho? Por... Como que ele me acertou então, se ele tá fora de visão? Tá fora de visão ainda? Morreu só Boa 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 Ceau Tá show, tá loucaço E aí bicho, quantos que você roubou a área dos caras? 89, tá bom Luva de inteligência 39 Eu vou teleportar mais de boa Tá show, tá show, tá show Tá show, tá show, tá show Tá show, tá show Tá show, tá show, tá show A água flutuando. Ela cria aos céus em frustração, em um raspo de raio reconhecível. Meu Senhor, eu te amei. Eu te obedei. Qual é a minha culpa? Quanto tempo eu tenho que sofrer? Ela vê que você se aproxima e põe seu dedo em sua direção. Sua face flutuando rosto. É ela, a pessoa que destruiu o navio para lutar de alegria. Você. Você é minha culpa. Ela cria sua staff e torna sua cabeça para os céus mais uma vez. Eu ofereço esse sacrifício a você. Me volta à sua parte. Me faça toda. O que acontece, mano? Diálogo imersivo para esse negócio aqui. Que é o que você diz essa porra? Não é possível. Que que eu esqueça de fazer essa porra? Não é possível. Hmm. Eu quero te mandar um clip, deixa eu ver se é o mesmo problema que o meu aqui Não, o dele é exatamente o meu Exatamente aqui, olha O cara tá lá numa região lá E o cara tá batendo nele e ela tá amarelo, não tá vermelho Porque eu posso atingir esses caras mesmo que eles... Ok, eu acho que se eu estivesse no fogo Eu não tomo fogo de fogo Aaaaah que entendi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não funciona muito bem não, eu não sei o que está acontecendo. Então vamos fazer uns testes em off para ver. Eu acho que não tem esse problema no multiplayer, porque como eu não estou jogando sozinho, aí não tem esse B.O. Ah, sei lá. 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 Cadê a varinha que eu peguei? Ah, sei lá. 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 Ah, é. Ah, sei lá. Ah, sei lá. Ah, sei lá. Ah, sei lá. Se vocês querem ficar em cima, fica aí com o meu cachorrinho Será que o meu cachorro também entra na forma de sombras, se eu comprar Shadow Farm depois? Seria louco, agora ele já é feito de sombras Então sei lá Hum 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 A hora de Frostbite Só tava mais dano físico, né? Com esse daqui Ele já tá praticamente morto Então, tentar acabar com ele agora Aqui, vamos dar um pulinho pra cá E aí, cria as profetas de fogo E usa o corpo celestial Que vai me dar a física e a armadura mágica Por dois turnos E aí, esse aqui com a essência da lua Vai me curar, não precisa me curar agora Então, tira o ambasso de flecha E aí, pronto Entrou na aura, evapu Ok Tem gente, meu cachorro não sabe descer Dali Mas daqui a pouco ele tem pro rei de novo O que ele tem de novo? Ela morreu para a Aura Ela morreu para a Aura Deixa a galinha em paz Ela não te fez nada Colher de ouro Opa Ah, machado de mamão Bota de destreza, caçadoras Rescência a água Blood Mop No seu turno recebe o Sugador de sangue, aquele que você enche vida Desde a superfície de sangue Defletindo 20% de chance Será que dá para fazer berserk com dois machados? Deve dar, né? Esse machado é bom, hein? Até agora eu não pei nada de duas armas ou duas mãos Então, tanto faz Se eu achar outro machado bom de mamão, vou testar Vou ver se fica bom o dano Vou ver se fica bom o dano Os portos estão sendo consumidos por necrofúrbios. É uma... Elis! Cair! Por favor! Nos livra! Dizer que você lamenta... Oferecimento para encontrar água para apagar as chamas. Nós saímos tão tarde... e rolamos em púdulos de sangue... mas não faz diferença! Não pode fazer nada... mas por favor... nos livraremos dessa... agonia! A peça está claramente sendo trabalhada. Ela parece que está no caminho de correr. Como eu sei que... será pior que o... Como eu sei que você sabe algo de tudo? Eita porra... Eita porra... Vamos para cá primeiro... Vamos para lá. 娱ber as armas. Vamos lá. Como que ela ficou frozen? Ah, que eu dei a hora de flashbite de novo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 lá pra frente ele E aí e aí e aí e aí nem tinha clicado O que aconteceu que o FPS morreu do nada? Alô Divinity? Respira Esse combate destruiu meu FPS O que aconteceu? Meu amigo O que aconteceu? Só porque eu joguei o cachorro lá em cima ela desceu E aí 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 O bagulho travou tanto a bagulho que Deve ter clicado sem querer Valeu Valeu E aí 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 L Army E aí Cinto Não consigo fazer aquele combate da praia. Imagina isso que eu queria fazer agora, eu queria fazer o dos vermes que ficam aqui em cima. Tem esse daqui também né, talvez dê. Esse aqui é chatinho. Tchau, tchau. Tchau. Ué, cadê os seres humanos? Tego aqui também. Tego aqui também. Beleza. Tego aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai cara, você consegue Vai que não conseguiu mesmo Vai cara, você consegue 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 Se eu vim pra cá... Chega assim, não dá então eu não vou lá tomar stunlock não, dá licença. O cara já tomou stun? O cara tá fora de visão, mano. Nossa, socorro! Não derrotei. Não derrotei. Shell Shock. Vou tirar essa planta vermelha daqui de perto Essa planta demoniada A primeira vez eu cogitei muito se valeria a pena abrir o baú Mas depois eu já achei que abro A única coisa que você não ganha ao não abrir o baú é não ganhar ult Caraca eu to chocado aqui Ah socorro Tô quase quebrando o ciclo Caraca 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 Ah, tem outra vermelha em algum lugar aqui, não é possível Como é que o fogo está chegando aqui? Deixa a vermelha mal longe Você amiguinha, ou amiguinha Vem para cá, fica quietinha no canto Acho que é isso, né? Não, tem mais aqui, ó Só duas cooperativas em passar sem reclamar Pode deixar aqui no canto que eu acho que não dá nada, definitivamente Não dá nada Beleza, galera, bora Pegando sua XP gratuito aqui Essa música me lembro um pouco da música de Skellig e The Witcher Quando você fica navegando Nossa, aí você puxou uma memória muito longa Essa aí eu não lembro qualquer nova música Olha a memória que eu tenho de Skellig É uma memória ruim, na verdade Que é aqueles loots que você tinha que parar o barco E nadar até o fundo do oceano Pra pegar a polo Sei lá, a colher Ficar puto Essa música é a melhor Não, não, não Não, não Não, não Não, não Este mundo é nosso! Este mundo é nosso! Toma! Morra! Passa! Vem! Vem! XP gratis! Adoramos XP gratis! Criar! Oito! Tienes... Tienes... ... aéreus dos netos! Enquirem os netos! Enquirem os netos! Nosso! Nosso! Nós somos nosso! Nós somos os netos... Eu vou perguntar para os caras se vai rolar aquele que falou mais nada, né? Vou perguntar aquele que falou mais nada, vai saber. Ah, ele está abrindo o jogo. Esse combate já salva e abre outro então. Vou até caçar o NPC lá de miragem para tentar fazer a mistureba. Vamos. 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 Manda mais Manda mais Estão jogando juntos assim que aí eles vêm pra cima de você, que é todo blomerado pra soltar a esquiva Criatura patética Meteoro de Pegasus Meteoro de Pegasus Voador e foda-se Essa classe do astromante é muito bem feita, não tem que admitir Dos modos de classe que eu uso, acho que essa aqui é uma das melhores, fácil É muita criatividade até agora E pra classe mágica ter criatividade é foda, porque já tem tanta magia no jogo Tem uma outra chamada Criomancer, não, não é Criomancer Como é que é o nome do bagulho? É de Tempo Ah, esqueci, enfim, é uma magia que envolve tudo, todas as magias envolvem Tempo Eu não sei como é que é essa daí, eu só não testei Mas também tem Parece bem massa Porque eu esqueci o nome da classe Ih, minha skill de petrificar saiu aqui porque eu Tinha virado galinha? Não, é porque alguém tá bugando isso daqui Cadê o outro? Criomancer Não dá pra tirar daqui Criomancer, exatamente Criomancer, exatamente Criomancer, não tem uma dessa aí no D-Ministre também Não tá na minha coletânea, mas eu já vi o mod dela Você é meu e eu sou seu, você tem que seguir Eu perguntei a ninguém. Você tem uma voz estranha que o mundo perdeu Nada acontece feijoada É só funcionar É só funcionar